O que é o Milk? Estou aqui de volta em Zelda Majora's Mask, continuando de onde a gente parou, no meio do tempo aqui, né? Tá, eu tenho que trazer fogo até aqui em cima. Tá, acho que minha voz vai ficar bem mais alta agora, porque eu tô com o microfone bem perto da boca, porque é uma grande diferença tu botar o Mickey mais pra perto da boca do que tu... Bosta. Ai. 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 É bem diferente tu pôr o Mickey na frente da boca do que tu... do que aumentar o som, a tua voz lá no editor. Porque se tua voz tá muito baixa, a qualidade dele vai ficar bem pior quando tu aumentar o volume. Ainda mais por causa da minha chadeira. Se eu aumentar o meu volume, a chadeira vai aumentar também. Então, é muito melhor... Ah, peraí. Então é muito melhor eu aumentar... é só falar mais alto. Uhul! Cara, eu adoro muito o jeito que ele pula... Ai! Ai, esses bichos não danam. Eu não posso deixar. Tá, então é isso. Esses bichos, eles gostam de fogo e dão dano. Então... Cara, por que eu tô levando dano? Parou? Chegou, né? Chegou? Deu. Tá, então... É... Eu só tenho que coletar essas informações pra mim. As informações mais pessoais, assim. Porque eu lembro que no chatão tem esse bicho. Tem esse chatinho aí. Tá, e tem coração justamente pra isso. Cara, quem é que... Quem é que... Que tem a ideia deles fazerem... Dele... Dele fazer uns pulos tão foda? Não sei quem, mas esse cara... O mesmo cara que fez isso é foda. Sai! Sai! Eu morro também. Ahn... Valeu. Ahn... Eu não sei se vou precisar levar fogo até lá embaixo. Acho que eu vou. Até lá em cima, aliás. Isso aqui sobe. Não, tem fogo aqui. Tenha cuidado. Sinto uma presença maligna. É, daí tem uns bicho aqui. Que é bom tu usar... Acho que é... Se não me engano... Bati no microfone. É bom ficar fazendo isso aqui. É, ó. Ó, daí eu tenho que matar todos eles. Eu só fico fazendo isso aqui. Se não... Se tu for de link aqui, acho que tu vai apanhar. Bicho, cara. Esse... Então, tipo... O lugar tá iluminado. Tem tocha? Tocha. Tem... Lugar. Tem coisa ali, mas... Mas, mesmo assim... O lugar tá escuro. É como se esses bichos... Deu? Acabou? É como se esses bichos incentivassem a escuridão. Olha só. Tem lugares que tá bem melhor iluminado. O que que temos aqui? O que que vamos ganhar? O que que vamos ganhar? Quero... Uh! Fadinha! Fadinha, eu gosto de você. A fada perdida. Tá. Eu não vejo nada. E tem uma porta ali. Isso quer dizer que eu acho que eu tenho que iluminar... Ahn... É... Tem que iluminar o lugar. Que na verdade já tá iluminado em uma coisa, né? Mas... Cadê? 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 Aqui, 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 aqui. Nossa, eu dei uma volta enorme. Podia ter dado uma volta bem menor. Tá, abriu essa porta. E é só isso. É só de onde eu vim e tem essa porta. Vai. Tá, ahn... E chegamos aqui. O lugar que eu caio... Não é agradável. Toma! Não funciona. Toma! Não chega! Tá, mas igual. Eu quero dar uma descida aqui. Eu quero... Eu quero dar uma descida aqui. Porque vai que tem fada, sabe? Eu não desci lá no outro lugar. Mas é bem mais fácil descer aqui. Lá é bem mais... É bem mais, digamos, perto. Depois, se eu quiser. Ah, e aqui tem aqueles bichinhos, cara. Vem cá, vem cá. Porque tu vai me incomodar depois, eu sei. Isso. Vamos, vamos, vamos. O... O... Kiri. Ah, não. Vem cá. Não. Deixa eu... Deixa eu mirar aí, tipo, tu vê quem que é homem aqui. Toma, na cara, seu feio. Viu? Quem manda aqui sou eu. Não tu. Eu vim aqui pra... 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 Pra essa baderna aí de vocês achando que mandam as coisas. Exatamente. Só isso. Só magia, magia, magia. Mas acho que é. Eu quero saber se tem alguma fada aqui. Ah, é. Ah, é. O teu amiguinho chegou. Não precisa de dinheiro. Ah, ah, ah. Cara, tu dá, tipo, um 360. Tu dá a volta na planta. E quase cai no buraco. É bem coisa minha mesmo. Tá. Não tem... Nenhuma fada nesses buracos. Então agora é só cuidar lá em cima. Porque a gente já matou também. Nossa, que desescada. A gente também já matou os bichos que estavam nos mudando. Agora é só acertar as plataformas ali. Ah, acho que é agora. Não, ela vai mais longe do que eu imaginava. Ela vai mais longe do que eu imaginava. Entendeu? Ela vai um pouquinho mais longe. Logo. Tem que ter tempo nesse negócio. Opa. 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 Tá, agora. Ah, não. Não é agora, não era agora. Mas, enfim. Vou tentar. Não faz mal tentar, né? É. Nunca vai conseguir as coisas se não tentar antes, né? Tá, e tu tá me levando pra onde? Eu tenho que ir naquele lá. Acho que é aqui, tá. Eu não sei se esse aqui vai quando que ele para e... É. Ah, ah. E eu ia dizer agora, né? Tempo certo. Que nada. Quase morri. Agora é a minha. Creio eu. Ai. 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 Ufa. Tá. Vamos lá. Eu tinha parado porque eu esqueci de salvar. Dar um save state, no caso. Antes de começar esse episódio. Porque depois... Depois se dá um erro no vídeo... Vem. Vem, vem, vem. Obrigada. Nona. A nona fase perdida. Temos uma porta aqui. Temos a porta aqui. Viemos. A escada. Temos um botão. Não. Eu não vou falar contigo. Temos aqui vasos. Não dá pra nada. E temos lá... Tá. Vou pisar isso aqui. O que que é, Thaia? Olha. Daqui temos... Daqui temos uma melhor visão do santuário lá embaixo. Tá. Eu acho que isso aqui... Só como humano pra... É. Só como humano. Humano. Entre aspas. Tá bom. Apareceu uma escada misteriosa. Duas escadas misteriosas. Pra... Caso eu cair daqui... Olha. Eu preciso de um arco, ó. Olha, ó. Isso quer dizer que daqui a pouco já vão ganhar um arco. Se não é aqui. Aqui também significa que eu vou ganhar um arco. Porque tem aquele olho. E desde o... Do... Do Ocarina of Time já sei que... O olho significa que... Significa que... Eu tenho que atirar com flecha. Então... Provavelmente nessa porta aqui... Ou daqui a pouco... É agora. Agora... É o... Uiá. Eita. Ih. Cara, eu adoro vocês. Eu tava com saudades. Uou. Eu tava com saudades. Oi, cara. Mas ele toca fogo. Essa é a diferença. A diferença é que ele toca fogo. Ih. Vem cá, vem cá, vem cá. Saudades. Ai, ai. Cara. Esse templo é de floresta, assim. É uma floresta. Mas tem fogo no negócio. Cara, ele vai machucar? Lembrando que eu tô de jeito mais difícil, né? Eu podia virar um kokiri aqui e entrar nessas coisas e matar ele. Tá. Arreguei. Arreguei. Corre! Corre! Vem, 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 vem. Vem. Sobe aqui. Ih. Tá. Fodeu. Ah, olha só. Ui. Ah, matei. Eu achei que ele ia continuar e eu não tava preparado pra ele defender. Ah. Defendi. Esse foi aqui. Acho que é o mini boss. Sei lá. Corações, por favor. Cara, eu preciso de corações. Eu vou morrer. Ah, eu tenho uma fada. Eu tô me preocupando à toa. Eu tenho uma fada. E vamos pegar o meu lindo arco, né? Porque... Arquinho! O arco do herói! O arco do herói. O arco do herói. E essa musiquinha chata. Eu não vou usar a minha fada. Porque a minha fada é pra... Vai virar... Vai servir lá pro chefão. Porque eu tô vendo que eu vou precisar lá no chefão. Ah, tá. Eu tenho que acerto... Eu tenho que subir lá. Tem uma porta lá, sabe? Então agora... Ui, já vim com 30 flechas. Agora a gente apanha pra mirar. Porque a sensibilidade disso aqui não é muito boa, não. É melhor do que o do PC. Ah! Agora a vida mudou. Agora... A vida não é mais a mesma. Tá. Tá. Tem que esperar ele descer. Porque depois se eu cair eu consigo ainda. Ah, na mira! Um pouquinho. Quase que não é na mira. Mas foi na mira. Tá. Eu tô pensando aqui comigo. Eu não sei se o vídeo vai ficar longo demais. Mas... Se eu botar o chefão junto. Aquilo ali eu já peguei. Então... O que que é agora? Isso é um mini-boss. Já? Não? Eita, mano! Tá. É agora. Cacá! Ah! Ah! Ai! Bom que eles não me acertam se eu erro, sabe? Eu saio voando. Ah! Aí... Eu saio... E acerto o flash. Acho que é isso. Cadê o... Cadê? E acerto o flash. Tá. Ok. Agora eu transformo o BQ. Eu não lembrava, gente. Mas é... Mas é por instinto, sabe? Quem joga zero sabe. Tipo, se tu ganha um arco. É porque tu vai precisar usar ele pra matar os bichos da fase. Usar alguma coisa na fase. E também... Pra matar o chefão. Cadê tu? Cadê tu? Quem acha os... Os vídeos de Zelda mais emocionantes... Dê um joinha. Porque olha só, né? Fiquei bem mais tensão do que um joguinho de Minecraft. Toma! Não vai tão longe, cara. Matou! É, sumiu o outro, sumei. Não vou ter que matar o Quack Pack. Ai! Que coisa linda. Não dá pra falar com o sapinho? Dá pra empurrar o sapo. Olha, eu tô empurrando o sapo. Ai, que coisa linda. Que coisa linda. É, ele tá feliz de me ver. Que coisa fofa Tá bom, vambora Vambora, quer dizer, vamo Pegar a chave do chefão Obteve a grande chave Agora pode entrar na sala do chefe Porque eu ainda não encontrei a chala A sala do chefe Eu acho Que eu não encontrei ainda Então esse foi o mini boss O outro lá foi o mini mini boss Mini 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 boss E esse aqui foi realmente o O O outro boss Tá, eu não sei se Tá, eu não preciso voltar por cima Eu posso simplesmente descer ali Por motivos que agora Tem uma escada lá Ah, se bem que é só vir aqui Procura a mini Essa porta Tá, aquela porta tinha 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 um bicho, né Tá, então aqui Beleza, temos um arco Que agora a gente vai usar Pra botar fogo lá embaixo A gente mira Não é assim Não é assim O que que você quer de mim Tá, não é assim Vou ter que pular ali É sério isso É sério isso É sério isso que eu Tá, tá Eu vou pular ali E em 3, 2, 1 Vocês vão ver eu caindo Vou morrer no fogo Quase Ai, eu vou morrer Tá, eu não sei o que eu vou fazer Não é ali Valeu pro coração aí, cara Eu vou pisar Precisei Então tá, eu vou lá do outro lado Hum, não é assim Não tinha que ser assim Ah, eu acho que não era pra ter Não tinha que estar mirando Então Pô, pelo menos a mira Pra ajudar, cara Se tem a mira Por que não Por que não Não entendo por que não dá Agora foi E a água ficou limpa A água está agora Limpa Não tem mais Eu acho Pelo menos não parece Que a água tem vinenada Tá, agora se trosta Girando que nem uma Girando na louca Deixa eu ver Ah, tá Aqui Eu quero saber o que é isso Senhor treco O que é você? Eu já tô vendo que Eu já tô vendo Que não vai dar certo Essa coisa Já tô vendo que Me espera Errei Não, eu errei Mas por sorte Por sorte a água Não está mais envenenada Né? E esse treco me mata? Esse treco não me mata mais Olha que legal Nossa, eu estou tão feliz Nossa Tem uma fada Que eu tenho que pegar daqui a pouco Que eu acho que Já que a água do 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 Templo Não está mais envenenada Pelo menos em sala Eu tenho que pegar a fada lá Eu vou fazer umas Más tentativas aqui, né? Se eu errar ali Tipo, eu errei um pulo Imagina o que eu vou errar Daquele Do tiro que eu vou ter que fazer Por quê? Então tá, vamos dizer De mais fácil Vamos do jeito mais fácil Por que não, né? Por que não do jeito mais fácil? Por que a gente vai Pro modo mais difícil? Pronto, tô aqui Feliz? 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 Agora é o seguinte Eu tenho Minima impressão Porque eu tenho Que acertar Uma tocha Aquela lá E vou gastar Flecha pra caramba Acho que assim É mais confiável De eu acertar O fogo É, exato Muito mais confiável De eu acertar o fogo E gira bem menos Vem a foguinho Foguinho Quase Um pouquinho Pra cima E pro lado Tipo assim Porque eu ainda acho Que eu não vou acertar Mais pra direita Pra esquerda Aê 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 O que aconteceu? Abriu uma porta Tá aí aquele botão Eu vou lá ver Eu quero ver aquele botão ali E tem essa porta Aqui Que abriu Essa porta que abriu Mas eu quero ver o botão Eu tenho que ir Antes Eu quero ver o botão Senhor botão 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 Eu vou aí Tico Coisar Eu vou aí Tico Coisar Com licença Porque voando Todos podem Quer dizer Voando pode tudo O que que o botão fez? Um baú Aqui vai ter Espero algo interessante Tá Aham Direitinho Viu? Eu tinha que ter feito isso antes Tá Com licença Com licença Com licença Eu quero saber Se aqui é a sala Aqui é a sala Que eu preciso Ó Vocês tão vendo Que agora a água Não tá mais envenenada E eu tenho que Não 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 Tô bem Tô bem Tô bem Eu tenho que Tirar aquela coisa Aquela fada dali Agora como? Eu tenho que descobrir Como agora? Senhora fada Tá Não me pergunte Como é que faz Não me pergunte Como é que faz Porque eu vou descobrir Agora Aliás Eu já fiz isso antes Eu só não lembro Como é que se faz Acho que é por aqui Pera Aí Feito Ó Rama Rama Sabe tudo Rama é É Rama Vem cá Fadinha Fadinha Eu não posso usar Fadinha Eu não posso usar Máscara embaixo d'água Fadinha Fadinha Valeu Fadinha Isso aí É décima Falta cinco E eu já cantei a chave Do último chefão Isso aí Quer dizer que 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 Eu tô Tem que me Procurar mais coisa Então tá Sai do que Eu cansei Já De você Para Tá Para Vou subir aqui Mais rápido Acelera o passo aqui Com licença Obrigada Baú Senhor baú Fada Vem viu Vocês tem que fazer tudo E matar tudo Também Senão Vai aqui O que Temos aqui Aqui a gente volta E não quero voltar É lá que eu tenho que ir Eu não Gente Eu não sei Onde eu tenho que ir agora Espero acertar o lugar Eu não lembro Onde é que tá Coisa do chefão É isso que serve o mapa Vamos lá Mapa Ah Oh Ah É num F É num F O chefão O chefão O chefão O chefão É lá Ah Tá Diz Diz meu mapa Que o chefão É pra cá Né Só não sei Não entri nessa porta ainda Não 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 tinha entrado nessa porta ainda Ah Se não me engano Essa parte é complicada Ok Bichos Vocês não me incomodam mais Né Porque Não preciso gastar mais minhas lindas magias em vocês Esse aqui Vamos descobrir o que a gente vai ter que fazer Porque é o seguinte Eu sou viciado em Zelda Eu sou viciada em Zelda O Cran of Time Eu sei quase tudo Mas não de Eu tô com uma pequena impressão Se eu tirar naquela fada ali Ela vai morrer Aqui Oh Aqui embaixo Aqui embaixo Ê Ela veio Ela veio Ela tá vindo Ela veio A gente se ama Tá Eu tenho que subir Eu tenho que subir Tá Vou descobrir agora o que eu tenho que fazer Cara Eu não sei Aqui tem que poder Eu vou descobrir Esses gameplays de Zelda Majora's Mask Vão ser longos Vão ser bem mais longos Que os episódios normais De O Cran of Time E dos outros jogos Porque Aqui eu quero tentar separar O templo no meio Eu vou começar assim Vou começar a separar O templo no meio Mas o chefão Fica pro Terceiro episódio Assim Do templo Então Eu acho que tem uma aranha Que vai me impedir De chegar ali Então Então É isso aqui Que eu tenho que fazer Tá Tem dinheiro Eu não quero dinheiro Nossa Tem um monte de fada ali Ai Você é um baita De um De um feio Dois Três Dois Tá A gente chegou até ali em cima Não sei pra que Não sei pra Ah tá A gente Opa Mal usei Vamos Pegar Pegar aquelas Duas fadas ali Que acho que são As últimas Eu tô ouvindo Valeu Ah Elas também Me dão coração também Ah E essas São As duas últimas Ó Você tem que ficar de olho Conseguir pegar todas as fadas No Durante o tempo Isso é muito bom Porque depois Eu não preciso ficar voltando Dos lugares E a última Encontrou todas as fadas Rápido Leve Até as companheiras Da mesma cor Tá Tá Eu vou botar ali E provavelmente vai parar o fogo Ah Eu preciso ir naquele negócio ali Se eu acertar né Se eu acertar ali Vai ser muito bom Vai ser muito bom Se eu acertar o negócio ali Poxa mano Às vezes não dá mesmo Ah Tu quer vir Então te cata Te cata Agora sim Isso vai tirar o fogo Temporariamente? Não Não é temporariamente Beleza Então Já entendi Eu tenho que pular ali Cair ali Subir ali Não Ainda na fase de Entendação De entendimento Mas eu acho que eu entendi O que eu tenho que fazer Vamos pra lá Ah consegui Nossa Que Sorte Tá e daqui Eu não acerto o negócio Daqui não tem o ângulo Pro treco Muito legal Muito legal Ramayuki Muito legal da sua parte Ramayuki Você é muito inteligente Ramayuki Você sabia disso? Que você é inteligente? Não Você não sabia Agora sabe Quanto inteligente você é Quanto inteligente você é É Ramayuki É Ramayuki Agora daqui eu acerto Tá bom Cara eu vou demorar Eu tô dois dias no templo Eu não como nada Eu não almoço Não janto Eu como o coração das pessoas Isso aí Agora o fogo sai dali E eu pulo aqui Puro de cu E Creio eu que chego até ali Isso aqui Exatamente Estamos Chegando finalmente Ali tem dinheiro Eu não quero dinheiro Não me interesso por dinheiro Agora tem duas aranhas Filhas da mãe Que vão querer me bater Mas não Eu vou desviar delas E chegar até lá Cheguei Aqui temos dinheiro Aqui temos dinheiro Então é isso aí gente O episódio vai ficar por aqui No amanhecer do segundo dia O episódio fica aqui No amanhecer do segundo dia E No próximo episódio Temos o chefão A gente vai matar O chefão Eu vou até tirar isso aqui Eu quero ser um William Isso aí Então tá gente É Joinha e favorito Pra ajudar na divulgação do canal Eu fico muito agradecida por isso Pra quem quiser ajudar E Muito obrigado por assistir até aqui E até Mais Tchau 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 Tchau